Eu Sou o Caminho A minha vida Ninguém chegará ao Pai se não for mim Porque Eu Sou o Caminho Eu Sou o Caminho A verdade e a vida Eu Sou o Caminho A verdade e a vida As palavras que eu proclamo não são minhas São do Pai que habita em mim Eu Sou o Caminho A verdade e a vida Eu Sou o Caminho A verdade e a vida Quem me ama guardar a minha palavra Ele o Pai fará morada Eu Sou o Caminho Eu Sou o Caminho A verdade e a vida Eu Sou o Caminho A verdade e a vida A verdade e a vida Em meu nome, meu Pai Ele e o Santo Espírito Para vós lembrar de tudo Eu Sou o Caminho Eu Sou o Caminho A verdade e a vida Eu Sou o Caminho A verdade e a vida 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 Obrigado.